MÚSICA MÚSICA Não mandarei florir no dia que eu decidir o final E pensar que todo o meu erro foi Provar que eu conseguiria manter você aqui Isso parece um sonho E não pretendo acordar Só deite aqui comigo Antes de acabar No que refere ao fato de não mais poder ficar Sem me enfraquecer Peço que nunca Vá Em despeito do que foi verdade Isso nos faz esquecer E buscar uma forma de superar No que refere ao fato de não mais poder ficar Sem me enfraquecer Sei que se deixar passar e nunca terá fim Não conseguiremos ser bem mais que nós Vou deixar pra trás e me focar em consumir Sei que poderemos ser bem mais que nós Diz que não é uma escolha ruim Pense em tudo que nos faz sofrer E nesse despeixo E nesse despeixo não sobra remorso Pra sempre eu vou levar você No que refere ao fato de não mais poder ficar No que refere ao fato de não mais poder ficar Sem me enfraquecer Sei que se deixar passar e se nunca terá fim Não conseguiremos ser bem mais que nós Vou deixar pra trás e me focar em consumir Sei que poderemos ser bem mais que nós Sous-titrage Société Radio-Canada Legenda por Sônia Ruberti